E aí, gente linda desse YouTube! Hoje a gente vai testar a nova marca da Ruby Rose Melu, que tá no mercado aí desde o final do ano passado, mas é a primeira vez que eu vou testar de fato os produtos deles e eu trouxe aqui uma make completa pra gente testar. E já tem um produto, gente, que eu preciso falar pra vocês, que eu vi isso aqui lá no Reels e eu falei, eu quero muito testar, porque esse iluminador aqui parece ser loucura. E pra quem não sabe, primeiro, esse vídeo não é uma publicidade, tá, gente? Porque eu vou explicar tudo bonitinho da marca e tudo mais pra vocês, pra inteirar mesmo o que que tá acontecendo. Ruby Rose lançou uma nova marca, que é a Melu, que a ideia é ser uma marca mais jovem, mais colorida, pra um público mais a geração Z. É a geração Z? É, porque a gente, nós de 30 somos os millennials, né? Eu já nem sei mais o que que tá acontecendo. Mas a ideia é essa, tanto que você vê pelas embalagens, que faz muito sentido, por exemplo, olha que legal esse serum que tem a embalagem toda arredondada. Linhas retas lembram coisas mais sérias e tudo mais. Coisas mais arredondadas, né, com curvas, dá essa vibe mais alegre, mais divertida, mais jovem. E a Ruby Rose trouxe isso pros produtos, pro nome, pra embalagem, pra toda a identidade da marca. E bora testar! Vamos começar então com a pele com esse serumzinho aqui. Ele é um serum de kiwi que tem extrato de carvão, por isso que eu acho que tem essas bolinhas pretas aqui. E ele também tem vitaminas e é antioxidante. O cheiro lembra um pouco o kiwi. Passar aqui na palma da mão. Ai, que cheiroso. É gostosinho, gente. Bem jovem mesmo. Vou passar antes da base. E, gente, a base, eu acho que eu não consegui achar um tom muito bom. É uma coisa que eu até quero falar pra vocês. Eu achei a cartela de cores da base bem estranha, sabe? Umas cores, tipo, muito amareladas. Enfim, mas vamos ver. Vamos ver o que nós temos aqui. Ó, ele é um serum bem leve, geladinho, gostosinho. Então, ele é legal pra você passar antes da maquiagem ou no seu momento de skincare, mas ele é bem levinho mesmo. Então, é bom pra quem tem pele oleosa, né? Porque ele absorve muito rápido na pele. Gostosinho. Gente, tem um gato aqui fazendo travessuras. Deixa eu mostrar pra vocês. Vem aqui! Vem aqui, Maria! Vem cá! Olha isso aqui. Olha isso aqui. Quem tá acompanhando no Instagram, essa safadinha? Fala, você é uma espagatinha mais linda do mundo. Eu sou tão bonita que a minha mãe fica com uma cara de acabada perto de mim. Olha, olha como eu sou linda. Gente, ela parece um pouquinho desenhada. Tive que lavar o bumbumzinho dela hoje. Ela tá com diarreia. Gostaram da informação? Mãe de gato, né? Vamos começar, então, com a base. Eu comprei essa base líquida aqui, que ela é de média cobertura. E comprei na cor claro 02. É legal que eles colocaram a nomenclatura, tipo assim, claro, médio e escuro. O que já facilita pra gente. Mas os tons que tinham disponíveis na loja no dia, estavam bem difíceis de eu conseguir achar. Eu acho que isso aqui vai ficar muito claro pra mim. Mas, gente, sente. Olha isso aqui. Olha o nível de cobertura dessa base. Olha isso aqui. Nossa, e ela tem um cheirinho gostosinho. Um cheirinho de biscoito. Eu vou fazer só metade do rosto pra gente ver. Meu Deus! Ok, eu estou chocada. Que isso? Tá me lembrando quando a Ruby Rose estourou com aquela base lá? Onde tudo começou. Olha que loucura. Esponjinha. Jesus! Que cobertura é essa? Eles foram humildes falar que a cobertura é média. Porque isso aqui é um reboco. Obviamente tá ultra clara pra mim, né? Não preciso nem dizer. Mas a gente conserta. Agora eu quero achar o meu tom. Porque eu quero usar essa base no meu tom certo. Olha, eu estou empatada de primeiras impressões. Porque essa base é muito bonita. Ela tem uma cobertura muito boa. Ela não é uma cobertura média. É uma cobertura alta. Olha o tanto que isso aqui cobriu minhas olheiras. As espinhas, elas estão um pouco avermelhadas. Mas, ok. Tipo, vocês viram isso aqui, gente? Não é o meu tom, com certeza. Eu achei que ela dá uma leve oxidada. Vocês estão vendo que ela tá se assentando na minha pele. Mas o que eu mais gostei, o que eu amo em bases, em geral, é isso aqui. É esse acabamento bonito. Uma coisa veludada, de que a sua pele é uniforme. Você vê que a base não manchou, sabe? Ela tá secando aqui e ela ainda tá bonita. Tá lisa. Olha, dona Melu, vou ser obrigada a comprar o meu tom certinho. Porque eu quero testar essa base de verdade. Assim, no dia a dia, eu achei ela linda, gente. O que vocês acharam? Ah, impactada! 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 Ó, aqui no lado recém-aplicado, a gente consegue ver como ela tá um pouco mais clara. Daí ela vai secando e vai se assentando, né? Não parece nem a mesma cor de base. Tem o lado bom, no meu caso, que eu comprei uma cor que eu achei que ia ficar super clara. E tem o lado ruim, de que às vezes você compra exatamente o seu tom se ele escurece. Pode ser que dê muito ruim. E, gente, uma outra coisa, tá? Ela tem um acabamento sequinho. É um mate bem gostoso, mas que ainda tem aquele leve viço. Não é aquele mate super ressecado, que a gente costumava ter nas bases antigas. E deixa eu ver um negócio aqui, ó. Ela tem extrato de chá verde, manteiga de karité e vitamina E na composição. Também é cruelty-free, não testem animais. E ela, assim, pra quem tem pele oleosa, é uma base muito legal, porque ela fica bem sequinha. E ela é confortável, é uma base elástica, sabe? Um outro adendo que eu quero dizer pra vocês é, peles que têm bastante textura, eu acho que essa base vai evidenciar um pouco as texturas, porque foi isso que eu senti com a minha pele. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas bem de perto, os poros, eles ficaram levemente mais aparentes. Ó, tá vendo? Então, o ideal é você hidratar bem essa pele. Não acho que só o serum seja suficiente, tem que ser um hidratante mais denso, que vai deixar a sua pele bem hidratada, e um primerzinho pra dar uma disfarçada nos poros e essas coisas, pra ela não evidenciar as texturas de pele. Tirando isso, gente, eu achei que ela tem uma cobertura bem uniforme, é uma cobertura média alta, e assim, me surpreendeu, viu? Corretivo líquido, eu peguei na cor Amendoim 2, e, gente, ele é aquele corretivo que tem este aplicador de pincel. A Ruby Rose tinha os corretivos coloridos, vocês lembram? Tipo, tinha o salmão verde, o roxo, o amarelo. Tudo nessa embalagem, assim, eu acho muito gostosinha e prática de aplicar. Então, aí você aperta, aí o corretivo sai aqui, ó. E a gente vai passar aqui. Se bem que agora, nessa base, já tampou quase toda a minha olheira. Agora é só com a esponjinha. Nossa, gostei da textura. Nossa, que delícia de maquiagem. Um reboco, assim. Eu adoro ver as pessoas se rebocando, porque é satisfatório você ver ela preenchendo a pele inteira, não é? Nossa, agora eu quero mais cores desse corretivo pra você fazer iluminação e tudo, é facinho. Contorno. Achei que essa cor ficou ótima junto com a base. Ó, gostei muito da textura, viu, gente? Deixa eu aplicar pra vocês aqui na pele seca. Ele também é um corretivo com bastante pigmento, ele é denso. Olha isso aqui, cara. Olha como rende. Sério. E também tem um acabamento muito bonito. Nossa senhora, eu ia falar Dona Ruby Rose. É melu, né, galera? Antes da gente prosseguir com a pele, eu vou fazer a sobrancelha que eu fico meio agoniada. Gente, esse produto aqui, que é um gel de sobrancelha, que é a Angélica Silva, lá do Instagram. Ela testou e esse produto bombou, viralizou nas redes sociais. E, claro, o que eu tive que comprar pra testar, e, gente, eu já testei. Não me aguentei. Eu já testei. Ele é uma pastinha e na embalagem veio junto com essa escovinha aqui. Tem muito disso no mercado, mas o que chamou a atenção foi que ele funciona apenas. Ele gruda bem a sobrancelha. E eu já tenho uma opinião formada sobre ele. Então, ó, vou aplicar aqui com vocês. Você passa assim, e aí você vai esticar a sua sobrancelha. E é loucura, porque ele realmente deixa a sobrancelha lá em cima. Mas na minha, gente, na minha sobrancelha durou só, sei lá, 15 minutos. Depois cai tudo. Por quê? Porque a minha sobrancelha, ela nasce pra baixo. Ó, tá vendo? Vocês conseguem ver aqui? Ó, tá vendo? Ela nasce toda pra baixo. É uma cagação aqui, completa. Então, daqui 15 minutos, ela já tá toda caída. Inclusive, preciso dar um jeito na sobrancelha aqui. Mas olha como ele segura bem. Então, pra você que tem uma sobrancelha que não nasce pra baixo, eu acho que vai funcionar por mais tempo. O que que eu poderia fazer aqui? Um permanente de sobrancelha. Inclusive, eu tenho os produtos aí, eu tenho preguiça de fazer. Deixando ela pra cima. E aí, eu acho que ele vai segurar muito mais. Mas olha como prende, gente. É loucura isso aqui. Parece produto da gringa. Uma passada, ele cola que nem sabonete. Ah, loucura. E lembrar que isso aqui custou só R$7,99, gente. Muito bom o preço. Olha como gruda. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou preencher. Vou fazer um negócio com vocês. Aqui, ó. Com uma caneta, você vem preenchendo os pelinhos. Inclusive, essa caneta tá da cor... Ah, meu Deus, tá muito errado. Isso não está certo. Péssimo. Vou usar uma pasta. Eu comprei uma caneta na She Glammy e a cor veio muito errada. Pronto. Nossa, se minha sobrancelha colaborasse, cara, isso aqui seria, tipo, perfeito. Pra segurar ela no lugar. Porque olha o tanto que subiu a sobrancelha. Preciso fazer um permanente só pra usar esse gel. Porque olha como já dá um up no look, dá uma coisa mais moderna. Eu amei, gente. Então, se você tem a sobrancelha no lugar, ó. Eu tenho certeza que isso daqui vai dar bom pra você. E meu arrasou nesse produto. Continuando com a pele, eu vou testar agora esse produto aqui, que é o Blush. É o Blush compacto, que tem uma textura acetinada, pigmentação incrível e alta fixação. E olha que fofo. Ele tem... Quebrou. Na verdade, soltou só. Tá tudo sob controle. Gente, a cor que eu peguei é a cor Cake. E ele tem uma rosquinha aqui. Não é fofo? Ai, gente. Eu não tô de comer. É tudo muito fofo, cheiroso, viu? Vou pegar aqui meu pincelzinho A29. Eu não selei a pele, tá? Ela ainda tá... Essa base é tão sequinha que eu nem precisei selar. Nossa, eu também não selei o corretivo. Ele acumulou só um pouco aqui em cima. Nossa, bem... Bem pigmentado. Bem que você disse, Dona Melô. Dona Melô. Aquela esfumada boa. Nossa, eu amei essa cor. Assim, né, gente? Há sete anos testando maquiagem e ainda hoje eu amo esse tom de blush. Eu preciso começar a testar com tons diferentes. Urgente, né? Tipo umas coisas mais rosas. Pra trazer umas coisas diferentes pra vocês. Nossa, gente. Muito pigmentado mesmo. Olha que bonito. Vou até dar uma apagadinha aqui nele. Eu não gosto muito de blush forte. Tô impactada ainda com essa pele, viu? E o que me atiçou a testar, Melô, foi ter visto este vídeo aqui desse iluminador. E, gente, eu queria, na verdade, as outras cores. Porque esse daqui é um iluminador cremoso. E ele é muito pigmentado. Realmente, eu ia falar aqui, ó. Iluminador compacto de textura cremosa, brilho incrível e alta fixação. E, ó. Tinha o dourado que eu vou acabar usando nos olhos. Mas ele é... Ó! É muito gostoso. Ele é muito cremoso, cara. Sério. Eu amei a textura disso. E eu amei que... Vocês estão entendendo essa pigmentação, gente? Olha isso aqui. É isso que eu quero dizer pra vocês. Pelo amor de Deus. Eu fico empolgadíssima com produtos assim. Você tem brilho, você é muito pigmentado e tudo. Nossa, deve ser passar no corpo isso, cara. E o cheiro, gente? Tem um cheirinho de fruta muito, muito gostoso. Nossa! Se o Bob tivesse aqui, ele ia amar. Gente, claro que eu vou passar isso aqui no olho. E eu vou passar com um pincelzinho assim, mais achatado. Sai muito produto. Olha isso. Parece folhinhas de ouro. Estão entendendo isso aqui? Meu Deus, eu preciso pra ontem das outras cores. Mas estava tudo esgotado, gente. Mas isso dourado aqui tá maravilhoso. Até pro carnaval, ó. Você vai fazer um olho simples assim. Ai, que medo! Oh my God, I'm so happy. I'm so fucking sorry. Eu tava vendo no Twitter esses dias. Tinha uma menina falando... Ai, eu gosto muito da Gabi. Mas quando ela começa a falar inglês... Desculpa. É que eu fico empolgada. É muito mais forte do que eu. Me perdoa. Olha isso. Que delícia. Que delícia. Não, vocês precisam testar isso aqui. Isso aqui é loucura. Obviamente, eu não vou conseguir passar esse iluminador no meu rosto. Ou a gente tenta? Vamos tentar. Se ficar ruim, a gente dá um jeito. Porque eu acho que ele vai ficar muito escuro. Vai estragar essa make que eu tô amando. Mas vamos lá, gente. Eu vou fazer essa por vocês, tá bom? Ó, lembrem aí de deixar o like, tá? Deixem o like. E outra coisa. Eu tô fazendo presente da seguidora todo fim de mês aqui no YouTube. Então, eu vou pegar os comentários que vocês estão deixando nos vídeos no decorrer do mês. E vou escolher seguidoras para levar kits de maquiagem pra casa. Em todo último vídeo do mês, eu mostro quem foi a ganhadora dentro do vídeo. Nesse mês de janeiro, foi a Ana França. A sua caixinha já tá indo pra você, tá, bebê? Então, lembrem de comentar, tá, gente? Engajar. Vamos lá. Vem um pouquinho, assim. Pra não manchar. Pra ficar manchado. Não, não. Não vai rolar. Porque ele é escuro pra mim, não cheio de outras cores. Vamos ficar do jeito que tá, né, gente? A maquiagem tá tão bonita. Vou deixar como tá. Delineador. Esse daqui é colorido. Eu jurava que ele era preto. Mas a Ruby Rose lançou alguns coloridos e a própria embalagem já diz qual é a cor do delineador. Olha, que laranja diferente. Vocês estão vendo aí na tela? Ele é muito bonito, cara. É tipo um suco de cenoura batido? Não sei. Eu só sei que eu achei um laranja muito legal. Não é aquele laranja super vivo, sabe? Ele é mais pastel. E vamos misturar com isso aqui. Acho que eu vou fazer só um negócio assim, ó. Uou! Que pigmentado. Nossa. Olha, o Melu tá me surpreendendo demais, gente. Eu achei o delineador muito pigmentado. A cor bem diferente. Eu não tenho nenhum delineador dessa cor. Parece até que tô puxando o saco deles. É porque, assim, eu comecei o vídeo com zero expectativas. E eu tô sendo muito surpreendida positivamente. Eu tô amando tudo até agora. Então, ó. Temos aqui um delineador aprovado. Bora pro próximo. Máscara de cílios. Essa daqui, gente, é uma máscara peel-off challenge. Então, ela é aquela máscara que você molha e ela sai em pelinha. O que eu gosto, porque aí não borra, né? E o aplicador dela é um cone. Tipo, ele vai folilando na pontinha. E tem as cerdas menores. Então, ele tende a alongar mais os cílios. Bora testar. Primeiro, acho que eu vou passar um Curvex, né? Agora, eu tô usando o Curvex quase sempre. E eu tô sentindo muita diferença nos cílios. Então, vamos lá. Nossa, eu gostei da textura do produto. Que não veio muito molengo, assim. Muito líquido. Você sente ele puxar os cílios. Ó. Uma camada. Os meus cílios não ajudam muito a gente ver o resultado das máscaras. Porque eles são muito caídos, cara. Mas eu olhando aqui no espelho, deu um resultado bom com uma camada, tá? Olha isso aqui. Aham. Gostaram? Porque eu gostei. Vamos pro próximo. Enquanto esse seca, eu vou passar aqui. Bora agora pra segunda camada. Ok. Pelo amor de Deus. Olha isso, gente. Tem um gato aqui. Ô, Maria, dá licença. Ô, Maria Periquita. Gente, o que pega nessa máscara? Um, o pincel ajuda muito, porque ele alonga bem. Alonga, tipo... Ô! Muito! E o produto, ele já vem numa consistência que desde a primeira aplicação, você sente ele puxar os seus cílios. Isso ajuda demais. Quando o produto é muito líquido, cara, não vai fazer resultado. Porque até o produto secar, seus cílios já caiu, entendeu? Muito bom! Não posso deixar de comentar. Suja o nariz. Não posso deixar de comentar que o cheiro dessa máscara me lembra muito a máscara da Tango. É um cheiro meio detergente, assim. Mas bem fraquinho, sabe? É isso, gente. Achei que, assim, não prometeu nada e entregou. Entendeu? Eu só disse que peel off challenge. Se vai alongar, se vai dar volume, meu amor. Depende de você. O que você vai achar? E eu gostei. Temos aqui o batom com manteiga de caretê e vitamina E. O nome desse batom é Pianute Butter. Manteiga de... Pianute? Como que é? Manteiga de amendoim, né? CM02. E vamos lá. É um batom líquido. Confesso que pra essa maquiagem eu queria muito um gloss. Nossa, que cheiro nostálgico. Meu Deus, eu voltei pra escola. Que saudade. Eu acho que é isso que eles querem causar com a gente, entendeu? Você fala... Isso aqui lembra uma coisa jovem, assim. Quando eu ia pra escola, passava um gloss. Ai, que nostalgia, Melu. Esse vídeo podia ser uma publi. Vamos passar. Eu gostei da cor? Ai, que cor linda. Por quê? É aquele tom de boca. Mas é uma boca saudável e gostosa. Uma boca pronta é pra beijar. Textura finíssima. Gente, ele é muito fino. É tipo um confort batom real. Assim, eu tô muito surpresa. E ele é muito pigmentado. Vocês viram aí na inserção, né? Eu passando na mão o quanto ele é pigmentado. Fino. Demais. E ele promete isso? Não. Devia colocar isso aí, tá? Viu, dona Melu? Isso aqui, ó. Bota aí que esse é um batom confortável. Que ele é um batom ultra fino. Porque ele é. E ele é muito confortável. Parece que eu não passei nada na boca, gente. E olha isso. Cara, é o meu estilo preferido de batom. Obrigada, Melu. Porque quando... Eu não gosto de batom por algumas questões. E uma delas é você sentir o batom na boca. Você sentir que tem um negócio ali. E isso aqui, você não sente absolutamente nada. Tô chocada. Que delícia. Eu quero outras cores. Olha, gente. É isso. É isso que temos pra hoje. Hoje, a Melu me surpreendeu muito positivamente. Eu acho que eu não tenho nada pra falar de mal dos produtos. Não de mal, né? De alguma coisa que eu não tenha gostado dos produtos. Estão todos aprovados de primeiras impressões. E aí, a gente vê aqui, ó. A sobrancelha que eu falei pra vocês. Já caiu, tá? Só esse pedaço aqui não, ó. Ficou até meio errado aqui. Mas é porque a minha sobrancelha nasce pra baixo, entendeu? Então, o que eu ia fazer aqui? Fazer um permanente. E aí, o gel da Melu faz o resto. Melu. Vocês estão de parabéns. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Um beijo e tchau!